Mundo dos Negócios, com Marcos Maracanã e Joyce Rios. Vem com Maraca na tela da Band e hoje nós vamos falar de futebol, mas futebol americano aqui no mundo dos negócios. Aqui ó, medalhas, troféus, conquistas, investimento. O galo americano tá na área, Joyce Rios. Boa tarde. Boa tarde, Maraca. Boa tarde a todos vocês aí de casa que estão nos assistindo. Boa tarde especial ao nosso convidado, o Ezra Oliveira, que é o presidente do Galo Futebol Americano. Seja muito bem-vindo, presidente. Muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui no programa, né? É sempre bom falar de esporte, ainda mais na Band, nesse programa maravilhoso, um alcance maravilhoso. E todo esporte tem um fundo de negócios também? Deve ter. Se não tem, tá errado. Tá errado. O mundo dos negócios se envolve no esporte, na cultura, no lazer. Imagens da Agência Espacial de Comunicações trazendo alegria. O que é? Vamos lá. Aproveitando esse momento aqui de grande audiência do mundo dos negócios, pra explicar um pouquinho o que consiste o futebol americano. O futebol, no modo geral, é a paixão do brasileiro. De repente, o Galo Clube Atlético Mineiro estampa um outro produto na sua camisa. O que é o futebol americano no Galo? O futebol americano no Galo é paixão também. É garra, é força, é luta, é perseverança. E é isso que a gente traz pros torcedores atleticanos e pros amantes do esporte do futebol americano. É um esporte totalmente inteligente. Não pense você que os brutamontes aí não tem que fazer dever de casa, tem que fazer muito dever de casa. É o famoso playbook, é o livro de jogadas que nós temos. E tanto que nos Estados Unidos se joga desde a high school, né? Então, os atletas não podem deixar de estudar. É estudar mesmo. Tem provas escritas de jogadas. Desde quando o futebol americano do Galo está em Belo Horizonte? O futebol americano se tornou, né, a parceria com o Galo em 2018. Em março de 2018, a gente inicia o projeto, é a 13 de março, com o escudo do Galo futebol americano. De lá pra cá, a gente tem um pouquinho aqui. Tô vendo aqui, ó, a vasta coleção de medalhas. Temos um pouquinho aí. A hidromedalha, que é o capacete, a camiseta. Vamos falar por etapa. Wesley, como que o Galo, o Clube Atlético Mineiro, autorizou essa participação no futebol americano? São marcações diferentes, você disse que são brutamontes, mas que tem deveres de casa, com estratégias, com movimentação. Explica um pouquinho, porque isso não é habitual do brasileiro, no modo geral. De repente, a coisa começou a volumar, vocês começaram a ganhar competições. É, exatamente. A gente entrou no Atlético Mineiro em 2018, né, foi uma parceria que nós firmamos, né, com o então presidente, o Sérgio Sete Câmara, e juntamente com o Grupo Sada, né, que é o nosso Master, então ali começamos essa parceria. Realmente, você disse bem, bem, né, o esporte está crescendo muito no Brasil, hoje, segundo os levantamentos do Ibope, os últimos que tiveram, já são mais de 25 milhões de pessoas que são, que acompanham os jogos de futebol americano no Brasil, principalmente a NFL, que é a liga americana. Quando se fala da NFL, que é um volume bilionário de negócios e um volume acima de qualquer média mundial de telespectadores na televisão mundial. Exatamente isso. Então, quando nós entramos no Atlético, a gente trouxe essa cultura e até mesmo para alavancar ainda mais a marca Atlético Mineiro, né. Afinal de contas, o Atlético não tinha um esporte especializado desde quando acabou com o Salão, né, eu não me lembro há algum ano, né. Então, a gente quebra essa barreira, né, estamos aqui no Atlético firme e forte, a parceria com o presidente Sérgio Coelho, ela é saudável, é uma parceria inteligente também, e a gente tem certeza que só temos que colher frutos e mais frutos com essa parceria. Os campos, a gente tem realmente que pintar, existe aí, a dimensão é a mesma do sóccer, do futebol tradicional nosso, então a gente pinta antes, né, faz todo um trabalho de pintura. É, recentemente o meu amigo Rochinha, que trabalha com vocês aí, esteve lá em Manaus, é o Manauara, né, Manauara, ele joga o futebol americano? Joga, tem liga em Manaus, todos os estados hoje já tem os seus campeonatos estaduais. Tivemos agora, recentemente, a final do campeonato paulista, né, entre dois grandes times lá de São Paulo, e foi televisionado por uma TV também aberta, inclusive, e teve um público também excelente, então, inclusive teve três divisões, teve a divisão de acesso, a divisão B e a divisão A, foram três finais, foi incrível, né, então, realmente, são mais de 200 times no Brasil, né. Ô Wesley, qual que é, quando o Galo veio na parceria com o time de vocês, é, obviamente, nós acho que entrou um patrocínio aí maior, um máster maior, uma visibilidade maior. Sim. O que mais que você agrega à entrada do Galo? Ó, eu... Porque para ele também foi bom, como disse Maracanão, foi um outro produto, né, crescente aí no mercado. Sim, eu acredito que agregue à marca, né, à exposição da marca. Quando a gente foi campeão brasileiro, em 2018, no primeiro ano de projeto, né, com o Atlético Mineiro, nós fomos campeões brasileiros, ganhamos tudo que tinha para ganhar. Porque as medalhas estão aí. É, tem algumas aqui. O que acontece, a NFL, Brasil, a NFL dos Estados Unidos, fez um posto parabenizando o Clube Atlético Mineiro pela vitória nossa. Então, quer dizer, olha onde a gente chegou. E isso deu um gancho. São parcerias que visibilizam todo mundo, né? Sim, isso certificou. Isso certificou. Quando a NFL deu o parecer. Parabéns ao Clube Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. A partir dali, vocês falaram, agora nós vamos acrescentar algo mais? Exatamente. Quando a gente entra, eu falo que qualquer marca que você tenha tem que estar na vitrine. Eu não consigo vender nenhuma marca se não está na vitrine. Hoje o Galo Futebol Americano é uma vitrine. A gente está vendo ali os patrocinadores, Tial, Sada, Multimarcas. Sim, Multimarcas. Nós temos ali vários, o Grupo Inova. São várias marcas que nós tivemos. A gente vê que o símbolo ali do Galo, ele tem uma, acrescentou, foi uma, não dá para ver todos. É o Tribal. É o Tribal. Dó um pouquinho do Tribal. Isso. Quando a gente criou a marca, a gente precisava de fazer uma diferenciação da marca do Atlético. Do Galo. É, do Galo. Aí a gente criou essa marca, foi aprovada pelo Atlético Mineiro e a gente usa o Tribal. Ao lado do escudo do Clube Atlético Mineiro. E é um Galo bravo. É, é um Galo bravo. Exatamente. Toda vez que você vê essa marca, essa marca é do Galo Futebol Americano em conjunto com o Atlético. Que está correlacionado com uma marca de um clube vencedor. Sim, sim. E quem que fez o design dessa arte aqui? Na época foi o pessoal nosso, acho que é o Pedro, que era o nosso design, e junto com o pessoal do Atlético Mineiro. Então saiu... Estou segurando aqui na mão, aqui, um capacete pesado, né? É, um pouquinho. Olha isso aqui, né? Olha o tamanho desse capacete. Para o cara ter a audácia de colocar um capacete dele, ele tem que ser um cara bem preparado basicamente, né? Isso aqui é o que no futebol americano, além de claro ser um capacete. Sim, e na verdade ele protege, né, das jogadas que tem um contato maior, né? Antigamente, as regras da NFL foram mudando. Antigamente podia o cara vir correndo e dar uma cabeçada no outro. Hoje não. Hoje não. Mas caso ele bata a cabeça, eles mantiveram o equipamento. Esses equipamentos, isso, o custo disso... É caro. É quanto são... É caro. Quanto custa um capacete profissional? Quanto custa um capacete desse? Um capacete profissional, ele varia de mil até dez mil reais, né? É, dependendo do... O marido do material utilizado. Usa o quê? Ele deve usar o de dez mil, mas caro. Ele deve usar o de dez mil. O de dez mil. É, vamos lá. Futebol, meião, calção, chuteira, caneleira, camisa e, no máximo, o álbum diferenciado. No futebol americano, o que que se usa? Usa o helmet, que é o capacete, usa o pet shoulder, que é aquela proteção. Vocês podem ver que os atletas ficam mais fortes ali com aquela proteção, porque também de pancada, ela protege as costelas, protege atrás. Essa proteção é feita do mesmo material ali da proteção do capacete? Não, é uma fibra, né? É uma fibra. Essa fibra, ela é uma fibra muito resistente e ela protege realmente de pancada. Principalmente de pancada, né? Alguma tubelada. É porque é um esporte de muito contato, né, direto. Muito contato. Vocês podem ver ali que todas as jogadas, olha lá, o cara pegou ali no fundo, mas pode ver que o cara... Tem queda! Olha lá, está vendo? Ele está com a proteção. A gente está vendo também mulheres ali participando dessa partida. Não como jogadores, mas talvez como ajudantes de campo. Qual que é a participação da mulher no futebol americano? Por exemplo, nós temos pessoas que estão na nossa staff, elas são mulheres. Tem pessoas que estão também na sideline, que é marcando, fazendo marcação de Dow, delegados de partida, arbitragem. Arbitragem e mulher? Tem. A comissão técnica se compõe de quê e de quem? Até porque é o seguinte, esses caras trombam, esses caras têm que ter força. É também força o futebol americano. A bola é diferente. Sim. Onde se compram esses materiais? A bola já vende no Brasil, o capacete também já vende no Brasil, mas ele é tudo importado. Tudo mercado importado. É tudo importado. A gente não tem uma fábrica ainda de capacete no Brasil. O uniforme é o mesmo fornecedor do galo? Não. O futebol do galo? Não, não. O uniforme nosso, quem fornece a gente é a kickball, que ela veste várias marcas também, inclusive do futebol tradicional. A bola produzida no Brasil ou fora do Brasil? Fora. Normalmente a marca é o Wilson, a marca oficial do futebol. A marca famosa. Seria a Adidas. Esse título é o quê? Esse título aí foi a Liga Mineira de Futebol Americano, foi lá no Sesc. Foi em 2019, a gente ganhou essa MG Fiel, a medalha está até ali. E o que acontece? A gente ganhou em cima do Cruzeiro também. Exatamente. Eu vi ali vocês jogarem em Pará de Minas. Sim. A marcação do campo. Eu vi ali que existem algumas gramas sintéticas e gramas reais normais. Sim. Qual que é a diferença disso? A diferença é a seguinte, como a gente trabalha para treino, a gente usa grama sintética, porque muita gente pisando o gramado é melhor a grama sintética. Porém, em jogos a gente usa o gramado. Esse aí, por exemplo, é o sapão do Bonfim. Está vendo? A gente está vendo ali, o atleta nosso recuperou a bola, olha as marcações como é que estão. A marcação de futebol continua ali. E o rapazinho engatou a quinta marcha, foi quase no meio de campo. O futebol americano é basicamente ganhar terreno. É avançar. Avançar. Cada vez mais. Exatamente. Wesley, volta um pouquinho e me conta, porque eu realmente sou leiga no futebol americano. Sim, sim. Quantos jogadores estão dentro do campo? Perfeito. Tem um goleiro? Tem alguém que protege? Como funciona? Vou explicar. O futebol americano tem 11 atletas dentro do campo somente. De um time? 11 de um time, 11 do outro. Quer dizer, equivale ao futebol tradicional. Porém, todos os 11 estão na linha. Não tem goleiro. Não existe goleiro. 11. Quando o time de cá está atacando, então são 11 atacantes contra 11 da defesa do outro time. Por isso que dá a situação de um volume maior. 11 defesa. Tem que jogar com o time do Filipão, que adora botar a defesa. 11 defesa e 11 ataques. Exatamente. Dá a sensação de ter um time maior em campo. Isso. Exatamente. Aí, quando o outro time vai atacar, aí o outro time sai toda a defesa e entra o ataque do outro. E assim faz. E tem 11 especial time. E essa tal de jardas, quais são os nomes que são usados? Jardas. São jardas e dal. Cada dal, você tem que andar 10 jardas para você renovar as suas descidas. São quatro tentativas para você andar 10 jardas. O que a Joyce disse, eu também sou meio leigo nessa história, que é o grande momento do futebol, que é o gol. Totedal. O que é o Totedal? Totedal é quando ele passa a última linha, que tem a marcação lá embaixo, e quando ele passa essa linha, é Totedal, são seis pontos. Então, todo placar que você vê, você divide por seis. Exemplo, se o time ganhar de 30 a zero, você faz 30 dividido por seis. A divisão. É 30 dividido por seis. Agora, e tem uma hora aí que o jogador chuta. Pronto. O que é isso? Quando ele faz o... Olha lá, fez o Totedal. Entrou. Ele fez o Totedal, olha lá, o juiz vai levantar a mão. Totedal. Aí ele tem um extra point. Ele tem direito a dar um chute, que é aquele que passa dentro do híbrido. Vale um ponto. Se ele acertar, vai para sete. Que é aquelas barras amarelas. Exatamente, está em cima lá. Está entendendo um pouquinho já. Isso. Você que nunca jogou, entrou no esquema por causa do seu filho. Foi. Qual que é a posição do seu filho? O meu filho jogou de lineback. Lineback? Lineback é o quê dentro da posição? O lineback é o cara que fica mais atrás na defesa, pegando esse corredor aí, ó. Lineback seria esse cara aí, ó. E obstruiu o corredor. Esse cara sete que não pegou ele. Olha lá, o cara foi embora. Agora, essas marcações que estão dentro da quadra, para o povo sintonizar, né? Tem ali 30, tem 20. 40. 40, tem várias linhas no meio do campo. O que é aquilo ali? Olha lá. Assim, essas linhas que são daus, servem para marcar quando o cara para, onde o árbitro vai marcar que começa ali a jogada. Existe uma falta ou não? Várias. Várias faltas. Tem muitas faltas. Uma delas, o cara pode ser até ejetado, que é expulso, né? Quando o cara faz uma violência desnecessária. Pois é, o jogo é de confronto, porrada. Sim. Mas tem regra. Regra. Tem. Se um jogador, por exemplo, olha lá, naquela posição ali, ele avança nas pernas do atleta do seu adversário e joga ele no chão e não larga as pernas dele. Pode. Pode? Pode, porque ele, a função dele é exatamente essa, parar o cara. Mas tem a regra. Ele não pode, por exemplo, pular de capacete no joelho do cara. Ele vai pular com o braço e vai segurar. E os atletas aí... E quem baliza isso é esse homem aqui que é o árbitro. São quatro árbitros que tem em uma partida. Tem o referir, que é o árbitro principal, e tem os seus auxiliários. Então, aí ele joga uma fleguinha. Você vai ver um, tem amarelo voando aí. A gente vai para o Rápido Interval. Tem um VAR no futebol americano? Não, nos Estados Unidos tem. Aqui ainda não. Logo, logo vai ter VAR também no futebol americano. Ora, vamos para o Rápido Interval. É com tanta curiosidade. É muito gostoso poder colocar aqui à disposição de você o futebol americano, que, como ele disse, tem gente demais assistindo, tem gente demais participando. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo. A gente volta já. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa de forma planejada, utilizando o seu FGTS, com parcelas a partir de R$ 230,00. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos, pagando parcelas a partir de R$ 225,00. Presta já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 3036 1666. Multimarcas Consórcios, você mais perto da sua conquista. Gente, todo mundo não vê a hora de tudo voltar ao normal, mas enquanto isso não acontece, o importante é manter a imunidade alta. Vitamina D é essencial para tudo isso. E vitamina D é altaia. No momento atual em que aguardamos o retorno da normalidade para nos sentirmos seguros, uma coisa é certa. Manter a imunidade alta é essencial. E a vitamina D colabora para isso. Ela pode ser obtida de duas maneiras, tomando sol, o que nem sempre é possível, ou com a vitamina D altaia, que ajuda no fortalecimento das defesas do organismo. Vitamine sua imunidade com vitamina D altaia. Preços acessíveis. Pesquise e compare. Imunidade em alta é altaia. Vitamina D altaia. Olha só, ela vem em microcápsulas muito fáceis de engolir. Melhor que comprimido, que às vezes dissolve na língua e fica aquele gostinho ruim na boca. Agora tem gotas da linguinha para o maraca. Pesquise e compare. Procure o seu médico farmacêutico de confiança ou nutricionista. Vitamina D, meu povo, é altaia. Vitamina D. Vitamina D, meu povo, é altaia. Estamos de volta aqui na Tela da Band, falando sobre galo futebol americano. Wesley, era Get Eagles. É uma confederação, era uma filosofia. E por que depois passou a ser galo futebol americano ou continua com Get Eagles? Sim, o nome da associação nossa, quando a gente fundou ela, é a Associação Mineira de Futebol Americano Jet Eagles, que é os Get Eagles, pegadores de águas, alguns falavam assim. Caçadores, pegadores de águas. Caçadores de águas, exatamente. Mas, na verdade, o sentido nem era esse. É porque como a gente veio da Igreja Batista Jetssema, nós temos a nossa raiz lá dentro da igreja. Aliás, surgiu lá a ideia. Eu queria deixar isso bem claro. Um abraço a todos da Igreja Getsema. Pastor Jorge Linhares. Pastor Jorge Linhares, grande amigo que eu tenho. Exatamente. E aí, a partir daí, surgiu a ideia. Isso. Aí, nós fundamos a Associação Mineira de Futebol Americano Jet Eagles, quer dizer, Jardim de Deus Jet Sêmani. E o que aconteceu? Aí, com o tempo foi indo, a gente passou para BH Eagles, muita gente estava confundindo o time com a igreja, a gente entendeu que não era um momento, não estava bom. E o que nós fizemos? Mudamos para BH Eagles, o nome da associação. Então, nós temos uma associação, exatamente em função de leis de incentivo que a gente recebe também, incentivadas. E o nome nosso, Galo Futebol Americano, é o nome que a gente fez com a parceria com o Atlético Mineiro. Wesley, e como que funciona você manter esses jogadores? São jogadores profissionais. Acredito que eles devem, assim como os demais esportes, se dedicar a maior parte do tempo treinando. Quanto recebe o jogador profissional? Então, vamos lá. Para manter um jogador desse, para contratar um jogador desse. Isso. Nós temos, assim como no futebol nosso, nós temos também escalas. Então, o futebol americano, ele ainda está em fase de profissionalização. Ele está parecendo o vôlei, antes, na década de 80, um pouco. Existia ali aquela parte entre o profissional e o semiprofissional. Nós somos o semiprofissional. Então, hoje, nós temos no time hoje mais ou menos 25 atletas hoje que recebem do futebol americano e os restantes são associados. Eles recebem só os benefícios que a gente tem de médicos, médicos, fisioterapia, alimentação, hospedagem, fisiologia, passagem, ônibus, tudo que precisar a gente banca tudo isso. Agora, vocês têm estrelas. Esse salário varia de quanto a quanto? Sim, ele varia desde um salário mínimo, hoje, o teto brasileiro hoje ainda não é alto, até talvez cinco, quatro salários mínimos, dependendo do atleta. Vocês têm estrelas? Não tem alguma estrela? Tem americanos aí? Temos. Os americanos, eles fazem um contrato com nós de visibilidade, é um contrato que a gente faz pela imagem dele, né? Quando a gente traz esses atletas para cá é para aumentar a régua nossa, realmente. É uma das coisas que a gente faz. Inclusive, quando eles vêm para cá, eles sempre ensinam e a gente tem muitas pessoas que falam inglês. Tem uma experiência larga, né? Isso, isso. No esporte, a vivência ali desde criança, no dia a dia. Isso, isso nasce com a Boloval de Bada Mão, né? Quem são os... Assim como o futebol nacional está para o brasileiro. Quem são os adversários do galo do futebol americano hoje? Ah, hoje nós temos alguns times muito fortes no Brasil. Você falou em régua? Vocês estão em que parte dessa régua? Nós estamos sempre entre os top 3 do Brasil. A gente nunca deixa de estar entre os 3 do Brasil. Desde o início do projeto... Quais são? Hoje nós temos o Galo, o futebol americano, com a escola, inclusive, que os outros estão copiando, que é um sistema que a gente já adotou, visando já o modelo da NFL. Nós temos uma empresa que gere o time, que é onde a gente estartou, a gente tem uma associação, é uma empresa que gere o time. Essa empresa que gere o time é a que corre atrás de patrocínios e que faz... É a gestão do time como empresa. Vocês vendem, vocês têm suvenir, vocês têm o ar, o tique, para poder fazer a venda desses produtos? Sim, temos camisas que vendem, inclusive, na loja do Atlético, as oficiais. Depois que vocês abriram essa porta, outros, vocês foram exemplo, modelo desse negócio, que é um negócio, está aqui no Mundo dos Negócios, para mostrarmos a logística, o empreendedorismo, o custo, as vitórias, as derrotas, de que forma a diretoria do Atlético visibilizou esse futebol americano no agregar na marca do Atlético? Como que você avalia? É, eu acredito que eles avaliaram a nossa marca, que a gente já era um time com uma diretoria muito forte, enxuta, e já tinha já o peso da camisa de patrocinadores. Então, ajudou muito. Eu não cheguei no Atlético só pedindo. Na verdade, eu fui lá e queria apenas a marca. E eles cederam a marca para a gente. E vocês conseguiram aliar o futebol, olha lá o galão lá, olha o galão aí, olha. Vocês conseguiram aliar o futebol com o futebol americano, a torcida entendeu isso? Sim, a torcida até hoje, ela tem entendido, nós estamos aí com as redes sociais, nós batendo 100 mil seguidores, a nossa só, e a gente faz esse link muito bem lá com o Atlético Mineiro, é uma parceria saudável, maravilhosa, a gente só quer expandir ainda mais. O custo disso gira em torno de quanto? Para ter um time, para bater de frente aí no Brasil, é no mínimo 100 mil meses. 100 mil meses. 100 mil meses. Ônibus próprio, estrutura própria. Ônibus a gente aluga os ônibus, né? A gente tem a parceria com a Sala da Transporte, que ela nos cedeu um Havan, ela vai ceder um micro-ônibus para a gente, assim que chegar um ônibus para eles. Alojamento para esses jogadores. A gente banca os alojamentos, tem toda a estrutura que precisa realmente manter. A alimentação desses profissionais. Também, nós temos convênio com a Vila Olímpica, onde eles almoçam também. Esses jogadores têm muitas contusões ou não? Não, até que são poucas, porque nesse nível que nós estamos aí, machuca-se pouco, porque quanto mais você joga melhor uma técnica maior, você machuca menos. Até para apanhar, você tem que saber, né? Ô Wesley, como que você faz para treinar esses jogadores? Você tem uma escolha de base já? Temos. Eu acho que a pessoa que está assistindo ao programa fala, poxa, eu quero treinar o futebol americano. Sim. Quem que ele procura? Tá, vamos lá. Qual que é o Instagram? Perfeito. Bom, nós temos o Instagram do Galo, que é Galo F americano. Galo F americano é o Instagram. Temos as redes sociais nossas todas, acho que é esse mesmo nome. Não me recordo aqui como é que é o Twitter, mas acho que é a mesma coisa. Vamos lá. A gente faz seletivas de novos atletas. Nessa seletiva, a gente... Divulga nas redes sociais. Divulga nas redes sociais. Esse ano a gente não fez nenhuma, porque a gente já estava com um elenco bem grande. Não, fizemos uma esse ano. Fizemos em fevereiro, que eles estão treinando com o time de base, né? Então, nós temos... A comissão técnica nossa é toda gringa, é um americano, inclusive teve no Goiânia na Rednex, ele está com a gente aqui hoje. E temos dois mexicanos que estão lá, um head coach e um coordenador ofensivo. Nós temos um coordenador ofensivo, um coordenador defensivo, quer dizer, ataque e defesa e um head coach, que é o técnico. Agora nós temos o quadro Eu Destaco Você na tela da Band, onde você, por favor, entre em contato conosco, mande, eu acho que você vai entender bem agora. Pega seu celular, ele deitadinho, grava 30 segundos do produto que você negocia. É inédito na televisão brasileira, é de graça. Eu destaco você. Eu destaco você. Eu destaco você. Eu destaco você. O que fazer, por exemplo, Wesley, para jogar futebol americano? Quem quiser pode? Qual que é a idade? Qual que é a idade? Qual que é a avaliação para se jogar futebol americano? É, nós temos um corpo técnico, a gente faz a peneira, que a gente fala que a gente tem feito isso, né? A gente avisa nas redes sociais, nossa, e a pessoa vai, assim que ela vai ser escolhida. Ele vai fazer alguns treinos de tiro rápido, pulo, salto em distância. Temos um, já tem já um protocolo. Aqueles que passam, aí sim, eles começam até no time na base. Tem uns mais fortinhos ali, com as coxas mais grossas. Tem, tem. Uns bração mais largo, né? Para não falar sobre peso. Essa turma fica mais aonde? Vai na frente, mais atrás? Mais atrás. Na verdade... Eles são necessários? Devem, se não tiveram, eles estão pedindo. Na verdade, os gordinhos lá são bem aceitos, mas não é um gordinho, um gordinho, é um gordinho forte, a gente fala. É um gordinho atleta. É um gordinho atleta. E as ações sociais que o Galo Futebol Americano faz e está fazendo? É, a gente tem uma parceria com o Instituto Manudal, a gente sempre está, todo fim de temporada, a gente doa para eles camisas, para eles fazerem leilões e é um sucesso, né? A gente põe o preço lá embaixo e tudo é deles, né? A gente não... Vocês distribuíram cestas, ouvindo aí, ó, o Andes, levando cestas básicas aonde? Essa cesta básica foi no bairro Céu Azul, numa comunidade carente lá. A gente fez um convênio... E os jogadores vão? Vão, os atletas foram, o Galo Doido foi. Isso é uma forma social de envolver o atleta. Isso, e foi bem no período da pandemia, assim, havia, ainda mais, a situação estava, ainda continua ainda, estamos saindo disso ainda. A gente foi para lá e a comunidade toda abraçou, a gente, acho que foram 200 cestas básicas entregando... Quero mandar um abraço especial para a agência espacial que faz todo o projeto de computação de imagens, um abraço especial para todo o corpo de diretoria do futebol americano, né? Porque é assim que a gente eterniza o futebol americano aqui no Brasil. Não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Quando vocês precisarem botar o Hulk lá, vocês põem ele lá na frente para ele poder dar uma corrida também com o homem, é forte. Não, eu falei que quando ele aposentar, ele pode vir para o Galo Futebol Americano, viu, Hulk? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E carício, tenha um abraço. Nós vamos pagar ele bem aqui para jogar aqui. Se Deus quiser, a gente quer agradecer a você, Wesley. Parabéns. Mais uma vez a Igreja Getsemane, que foi o embrionário de tudo isso. É bom deixar isso bem claro, né? Claro, claro. Passou o Jorge. Participa de tudo. Joyce, quando você quiser treinar futebol americano, nós vamos lá fazer toda a nossa. Futebol americano, eu vou deixar para você. Qual que é a posição que os caras ficam, os caras ficam assim, ó. Tem apito, não tem? Tem apito, tem flanela. Quando joga uma flanela, é falta, né? O que vem por aí é que nós estamos em dois campeonatos brasileiros. Nós já começamos o campeonato brasileiro, são dois. Nós estamos pelo brasileiro e pela liga. 100%, não perdemos nenhum ainda, nenhum jogo. Ali no Centro de Treinamento Estudantil da UFMG, é uma parceria que fizemos ali com a UFMG. Nós vamos mandar alguns jogos ali. Um espaço que é pertinho ali do Mineirão, né? Um espaço nobre. Nós vamos jogar ali. E contratamos o Duzão, que é um atleta que foi do Miami Dolphins, que é brasileiro. E estamos com o elenco aí agora no mesmo modo. Você disse que contratou um profissional americano lá do Goiânia Redneck. Sim, é o coach. Uberlândia tem? Uberlândia tem Uberlândia Lobos. Uberlândia Lobos. Sim. Gente, um abraço pra vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Continue procurando o Galo na rede social. Tchau, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma